E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? Vamos tá trazendo aqui WLO, eu vou serrar Shai Salman Denji, né? É o nome do personagem Denji e o demônio Serra, Okabe, o demônio Serra Vamos tá trazendo isso aqui, que é um pedido aí do Gustavo Vieira Beleza? Traz rap do Denji, do WLO e do Okabe Ok, mano Eu trouxe aquele, é Power, né? O nome da menina lá E aí vocês pediram desse aqui, né? Ela até menciona esse Denji lá no rap E parece que é o O cara que ela gosta lá Beleza? E vamos tá conhecendo agora Vocês falaram que é o protagonista, né? Vamos tá vendo aqui, vamos tá vendo aqui Então, antes disso, deixa seu comentário aqui embaixo Tá bom? Qual posse personagem que vocês querem que eu conheça Desse anime aqui ou de qualquer outro anime, tá? Qualquer rap que vocês querem que eu veja aí Deixa tudo aí embaixo, qualquer canal Se tiver lançamento, me deixa atualizado aí nos comentários também E Vem pra live hoje, uma hora da tarde Tá tendo live, então Isso aqui vai tá saindo às duas horas, então já tá tendo live Então cola, o link vai tá na descrição, tá lá na roxinha Vou tá cumprindo benefício dos Dos subs aí, né? Trazendo react Episódio de anime aleatório aí Não sei que anime que eu vou ver Talvez eu veja um episódio de seu anime favorito Você perca, tá? Então cola Mas enfim Cola com nós Entra no nosso grupo Discord E me segue no Instagram também Fechou? Então vambora WLO Deixei o like, caramba Deixa o like, caramba Deixa o like É a mesma coisa que eu falo pra você aí, ó Eu tava fingindo, né? Que eu tô esquecendo Tava fingindo Bora Fala aí Ei Você quer ficar por dentro de todos os lançamentos E ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Tá esperando o quê? Me segue nas minhas redes sociais Os links estão todos na descrição W E eu o 9 de novo Olha Ih, já gostei Ih, vai ser de mim rockzão, né? WLO no rockzão Ah, vai ver Water 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 Os demônios vamos se errando Fagando a dívida Sendo o caçador Mas foi naquele dia Que tudo mudou Os demônios vão vir Não sei pra onde fugir Quando eu menos percebi Eu morri Mas essa não foi do meu fim Você está destruindo a mim E logo eu percebi Sobreviver A forma da Vou serrar Toda esses vermes no chão Não vai chabar Vai sangrar Quando eu não vou ter pedaço Sou Jenshaumé Jenshaumé Tô linda Amor à primeira vista Os perfeitos eu quero tocar Fatima Me tornei caçador Tenho uma casa e comida Parece até um sonho É o melhor que eu não me... Deixa eu ver se eu entendi aqui Ele morreu Mas na verdade ele não morreu O problema é que ele tinha morrido Ele virou uma serra Que é aquele bichinho lá Que ele encontrou lá De serra lá E aí se fundiu com ele É isso? Tô tentando entender as coisas Vocês me explicam Nos comentários Você já falou no merda Ok E aí ele ficou taradão Na menina Que ele encontrou lá Que deve ser a Power né Do outro rap lá Ok Nota É Makima? Me tornei caçador Tenho uma casa e comida Parece até um sonho É o melhor dia da minha vida Enquanto eu completo a missão Pela Makima Minha ação é retribuída É Makima? Não é Power? Eu acho que não é Power não É outra Se a gente não repetiu com o Makima também Quem tiver na frente Eu vou se errar Não é só o mar 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 O que é a Chainsaw? É traduzido Mas no final de tudo Estava sendo enganado A Power né E essa badia fez eu matar O meu aliado Você vai pagar Até o final Eu vou te encantar Não adianta Não adianta Não adianta Se é isso Que você quer entender Pode ir-me quando quiser Que porra foi essa gente? Caralho Eu buguei tanto Que a voz da Blalio Quanto que a imagem Estava aparecendo ali O corpo do cara Desfazendo Só a cabeça dele no ar Aqui Pera aí Eu assustei Com a imagem Do cara Explodindo o corpo do cara E ao mesmo tempo Que a voz da Blalio Que mudou do nada ali Meteu um Sei lá Que porra foi aquela Nossa ele se genera É Ficou pico então Ficou Marcelão Como você pode me enganar Mas seus peitos ainda quero tocar Que bizarro Pera A Makima A Makima Não é a Power É diferente Eu buguei cara Porque Eu tinha trazido aquele rap da Power né Falou Que me recomendaram Que me recomendaram Também o rap da Power Me recomendaram o rap da Makima E o rap da Makima E o rap do Denji Então pra mim Power e Makima Eram duas pessoas Diferentes Eu acho que deve ser E aí ele tava mencionando Aqui A pessoa E tal Teve hora que ele tava Aparecendo que tava falando Dessa Makima Mas teve hora que ele tava Aparecendo que tava Aparecendo a Power Né Que nem a Power no rap lá Falou que ela tava meio Controlando ele lá E tudo mais Pá Fou que eu entendi aqui Algumas vezes Que ele tava falando da Power Aí eu não sei se Agora eu buguei Se as duas na mesma pessoa Ou não Acho que não Enfim Deixa nos comentários Talvez eu entenda No outro rap agora Tá Do Okabe Mas Que eu entendi aí Que no começo ali Parabéns W Primeiramente né Muito foda Tá ligado Ainda mais esse piquezinho De guitarra no fundo Ficou muito brabo Cara Ficou muito brabo Esse pique rockzão aí Gostei mano Gostei Meio diferente Meio diferente Mas ok Ele encontrou um bichinho lá O pai dele Como que é o pai dele? O pai dele Depois que morreu Deixou umas dívidas pra ele É isso? O pai dele era um bêbado Doido lá Que fazia dívida Aí depois ele morreu Deixou as dívidas pra ele Foi isso? Aí teve uma hora Que parece que ele morreu Que ele achou que ia morrer ali Né Que ele tinha Antes ele tinha encontrado Um bichinho lá Que tinha uma casa De uma serra E aí no que ele morreu lá Ele meio que se fundiu Com esse bichinho Pelo que eu entendi Tá? Se eu tiver falando merda Eu me expliquei aí E aí ele virou Esse bicho doido aí Tá ligado? Tem uma serra na cabeça E uns dentes loucos aí E parece que ele se regenera Pelo que eu entendi E aí ele gosta De uma mina aí Dessa Makima Que ele tem o fim De ficar pegando Nos peitos dela E aí depois Tem aquela Power lá Eu não sei se A Power é a Makima ou não Mas enfim Essa Power Eu vou falar o nome Power Porque eu sei Que é isso que ele mencionou aqui Que é o que ele falou lá Parece que ela controla Meio que controla ele Tá ligado? Não controla literalmente Assim e tal Mas Tipo meio que Entra na cabeça dele né Tipo o suborno Essas coisas deve ser né Pelo que eu entendi No outro rap Eu acho que é o mesmo pessoa Cara Porque ele falou Que ele gosta dessa Makima E eu lembro que parece Que a Power lá Falou Pelo que deu a entender No rap da Power lá Ai gente Desculpa você já bugando Me deixa nos comentários Agora eu tô Mas enfim Porque parece que ele gostava Da Power lá E aqui ele gosta Dessa Aqui ele tá mencionando Makima Que ele gosta dessa Makima Não sei gente Mas parece que a menina Eu vou chamar de menina Ai vocês falam quem que é A menina parece que Ele gostava dela E ele subornou ele desse jeito Falar ó Eu sou sua Mas é que você faz Você faz o que eu quero Tá ligado? E ai pelo jeito Ela mexeu tanto com ele E acabou fazendo ele matar O amigo dele né Parece? E ai ele ficou loucão lá Loucão Obrigado Na loucura Mas enfim Vamos ver o próximo agora Legal Interessante Meio peculiar né Essa ideia Eu não sei mano Interessante O negócio do cara Virar uma serra Com dente Ok Vamos lá Dente Do WL Do WL Não O Cabe agora tá O demônio serra Entendi o nome agora Ok Play Em breve tem membros aqui no canal Ativando hein Não ativei ainda Porque eu tô pensando Nas ideias Do que colocar ainda De benefício Então se vocês quiserem Dar ideia nos comentários Pode dar tá Uma vida cheia de dívidas Que não existem maneiras de pagar Beirando a morte Por contas que meu pai Me deixou após ele Se suicidar Eu também já nem sei O que eu devo fazer Isso nem sequer São os meus pecados O demônio serra Veio aparecer E mesmo feridos Nós fizemos um pacto Pacto Meu corpo pra que isso no final Acabe ou finalmente Me torne um cara normal É um mundo onde o medo Eu cria a dor de monstros Pra pagar minhas dívidas Eu gasto o demônio Porém um deles Se tornou o meu amigo E junto com o Poxita Eu nunca vou estar sozinho Então no final Vocês só queriam ver a minha morte Depois de tudo que fizemos juntos Poxita Nós nunca tivemos a sorte Viva os meus sonhos Siga seu caminho E como sempre Continue lutando Paquito entre demônio E o mar Que se foda tudo Vocês tiraram Que era meu Eu cansei do mundo Pois ele que me corrompeu De que lado eu estou Pra me escutado Faz Estar do lado Do onde é quem me paga mais Gente, só eu sei Meu caçador de aluguel Que lixo Gente, só eu irá Demônios eu vou matar Todos aqui vão pagar Eu não me entendi Eu sou o temor de cerrar O meu coração se rendeu Quando ouvi você Entre a morte e a vida Eu escolho viver Maquina Encontra você Mudou minha vida Ter você para mim Parece que a minha menina Tudo que eu queria Eu sigo trabalhando Eu ainda não sei O que eles querem de mim Fazer ser a dupla Na posse dessa power Ah Aí, ó Porra Aí, pronto Tá, é da Makima Que ele gosta Makima não tem nada a ver Com a power Que essa outra aqui Mareceu aí, ok Caralho, mano É um pouco, velho Também que eu tô Também que eu tô Tá vendo? Por isso que é bom Ter dois e um De vez em quando, cara Do mesmo personagem Que aí você Enfim, mano Um fala Um explica melhor Que o outro aí Tá, então ele Ele curte essa Makima aí E tal Ele gostou dela Só que aí parece que Fazem ele Trabalhar junto Com essa Com essa Possess Essa power Que ele falou aí Com a power Que é a do outro rap lá Agora como assim Fazem ele trabalhar junto Foi outra pessoa Que fez isso Que obrigou ele A fazer isso Não foi a própria power Porque a própria power Deixou impressionado Que ela meio que subornou ele Ele falou Eu sou sua E você faz o que eu quero Tá ligado? Ou seja Eu achei que ele gostava dela Não sei Não fui Cala Deixa ele decidir da outra então? O serviço foi bom Que eu não passava de um mero fantoche E eu vivi por você Para não vir não entender Que isso só vai acabar Com a sua morte Meu demônio Você quer Isso você Não sei o que ele está falando Ele está falando Eu já vejo de controle Não permitir me controlar E não há como te matar Pare de um jeito gentil Que Makima É um prato que se come frio Que? Ele comeu a mim Eu vou matar Todos aqui vão pagar O meu nome é dente Puta que pariu Por que ele sou de agora Com quem ele está falando? Ele começou a falar da Makima Parece que o Makima Não fez merda Para ele Foi para ele Foi para ele Foi para a power Para escapar o fey merda Também E depois eu não sei mais O que ele estava falando Cara, eu vou ter que voltar isso aqui O futuro é pica O futuro é pica Tá Tá, então Beleza Eu gostava dessa Makima Só que aí Depois fizeram ele trabalhar Junto com essa power aí Né E nisso a power meio que tipo Subornava ele Falando Ó, você faz o que eu quero E eu te faço uns favorzinhos aí E pelo jeito ele gostou Pelo jeito ele esqueceu a Makima lá E ele gostou dela lá Né Pelo que eu entendi Tá gente Não me crucifiquem É o que eu entendi aqui Qualquer coisa você explica nos comentários E aí eu comecei a bugar tudo com esse final Que eu simplesmente vou ter que voltar aqui Porque aí ele começou a falar Que parece que a Makima fez merda E aí depois começou a falar da power Que aí parece que a power fez merda E aí também não sabia mais De quem que ele estava criticando ali Quem que ele estava falando Que ele queria foder aí Ferrar com tudo Vamos voltar aqui Peraí, vamos lá Entenda isso Olha lá, volta Mas gostei, tá? Muito Parabéns ao KB aí Ficou muito boa a música, cara Ficou top E falou mais detalhes Falou mais coisas Do que a outra música do W.O. Ficou top pra caramba Não que tá melhor aí As duas são boas, tá? Eu não sei falar qual que é a melhor Mas gostei por causa disso também Do KB aí Contou bastante detalhe Você matou quem eu amei Quem matou quem ele amou Aqui, aqui tá parecendo que ele que tá morrendo Nos braços da, acho que é a power ali, né? Olha lá Esse é a Makima Que matou quem ele amou Pera Então foi a power, ela matou Não, a power não sei, cara Olha aí, tá vendo? Eu ainda tô bugado Eu vi só o comecinho Já tô bugado O que eu era pra você Isso me fez desespero Tá falando da Makima Não, mas acho que tá falando da power Porque ele meio que foi o fantástico pra power Não com a Makima Aí, gente E agora eu me buguei, hein, viu? Desculpa aí Mas eu acho que eu me buguei em geral Nem voltando eu vou entender, eu acho Explica aí nos comentários Acho que eu vivi por você Acho que eu tô falando da power Eu acho que eu tô falando da power agora Eu tô falando da power Eu tô falando da power Olha lá Então esse é o sabor Makima Jesus Cristo Ele come a menina mesmo Ele tá comendo a carne da menina no prato ali, é? Cara Desculpa, mas Vocês vão ter que me escutar nos comentários Ou se quiserem recomendar outro rap aí Pra que eu explique melhor E outro Eu trouxe só um rap da power, né? E um rap da Makima Então em vez de explicar nos comentários Não explica nos comentários Não recomenda em rap Senão eu não vou trazer rap Se vocês Se for pra vocês explicar aí nos comentários O que aconteceu Então nem precisa recomendar rap Tá ligado? Não vou nem trazer mais rap Isso aqui Então em vez de explicar nos comentários Recomenda rap Recomenda os outros rap O rap da Makima, né? Que tem aí também E recomenda mais rap da power aí Que deve ter, tá? Que é outro som Que aí nós tenta entender pela música Que é, né? Que é o objetivo do react aqui Fechou? Tá bom? Senão eu nem trago react, né? Se for pra ver a história tudo pelos comentários Mas enfim Desculpa Olha aí Minha mente é meio lerda E aqui não deu pra mim não Esse finalzinho aqui Eu sabia que hoje ele tá falando da Makima Que hoje ele tá falando da outra Ficou bom, mano Ficou bom o rap do cara Ficou top Porque assim Eu não assisti o anime, tá, gente? Talvez pra quem assistiu o anime aí Fica fácil de entender De pegar ali O que aconteceu ali Nessa hora De quem que ele tava falando e tudo mais Talvez não, né? Óbvio vai ficar fácil A pessoa sabe o que tava acontecendo ali, né? Mas pra quem não assistiu, gente É foda Essa parte Desculpa o Okabe Mas essa parte Deu uma complicada Pra quem não assistiu aí, tá ligado? De saber de quem que ele tava falando Se era da Makima Ou se era da Power, tá ligado? Não sei Mas ficou muito boa a música Parabéns ao Okabe, tá? A música ficou top pra caramba É... É isso, gente Recomendo mais apps aí Pra ver se eu entendo mais Pessoal, eu entendi basicamente Que ele... É... O pai dele morreu Deixou as dívidas pra ele E se matou, né? Na verdade Se fundiu Ele achou um bichinho lá Do cão lá Né? Um bichinho Que parece que era a única companhia dele aí É... Ele meio que fez um pacto Com esse bichinho E aí a partir de uma hora Que o povo se juntou lá Pra matar ele Que o povo não gostava dele Ele meio que se fundiu Com esse bichinho Antes de morrer E aí virou esse bicho doido aí Que ele meio que virou Um caçador de aluguel Pelo que eu entendi ali Aí ele conheceu A Samakima aí Ele gostava da Samakima Né? E aí Até que fizeram ele Se juntar com a Power Fizeram ele se juntar Com a Power aí E aí ela meio que Fazia um favorzinho pra ele aí Em troca dele fazer O que ela quer Né? Também Só que aí depois Não sei Aí... Aí a partir daí Eu já buguei Que é conselho A partir daí eu já buguei Ele falou da Makima ali Por que você matou Quem eu amava Aí eu não sei se ele tá falando Que a Makima matou Se a Makima matou a Power Se a Power matou a Makima Mas na cena Parecia que ele Que tava morrendo Eu buguei tudo Enfim mano Aí começou a misturar As duas aí Às vezes é a mesma pessoa Eu tô buscando também Não sei gente Não sei Recomenda a Rap aí Não precisa explicar não Recomenda a Rap Né? Dessa Makima Que eu não trouxe ainda Recomenda mais Rap da Power Se tiver Aí se eu não entender Depois desses Rap Aí você explica nos comentários Tá bom? Deixa eu ver se eu entendo Nas músicas Vamos tentar Fechou? Então é isso gente Me segue no Instagram Me segue na roxinha lá Provavelmente agora É Agora na hora que tá Saindo esse vídeo Tá tendo live Tá? Cola lá Provavelmente eu vou estar assistindo Uns apps aleatórios de anime Tá? Pode ser um anime que você gosta Cola lá Porque eu vou estar cumprindo O benefício dos membros Membros não Dos subs né Porque os subs lá na roxinha Tem o benefício de pedir Um react de anime por mês E um react de vídeo De 10 minutos aí De até 10 minutos por semana Tá? E é sábado que nós cumpre Esses benefícios aí Dos subs Então cola mano Cola com nós Que talvez nós tá assistindo Um anime que você gosta aí Fechou? É isso Me segue no Instagram Já falei né Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Deixa a sua sugestão aí embaixo Que eu preciso Da sua sugestão Pra continuar São 5 vídeos por dia Tá bom? Então tem espaço Pra bastante sugestão aí Então é só deixar aí Comenta bastante aí embaixo Fechou? E em breve vou estar trazendo Vou estar ativando Os membros aqui do canal Tá? Se você quiser dar ideias De benefícios Tá? Pra gente estar trazendo Uma ideia que eu já pensei É... Vídeo antecipado Isso aí é de lei né Vídeo antecipado Só que não vai ser aquele vídeo Tipo um dia Dois dias antecipado Vai ser algumas horas só Porque eu meio que Eu meio que gravo Em cima da hora né Pra pegar Pra pegar sugestões recentes Dos vídeos Dos vídeos Mais recentes Anteriores Entendeu? Aí vai ser algumas horas Antecipado mesmo Então um dia E aí Tipo direito A pedido de react Aí tá ligado? Aí eu não sei Tipo Quantos pedidos E de quanto E quanto tempo Tá ligado? Mas vou Vou estar pegando Pedido dos membros também Aí eu pensei Mais ou menos Nisso aí Mas como vai funcionar Não sei Aí se vocês pensarem Em mais benefícios Aí fala Ou como pode funcionar Isso aí Deixem nos comentários Fechou? É isso Só que o preço Provavelmente eu devo Colocar Acho que 2 Acho que 2,99 Lá o preço Uns 3 contas aí Não é caro né gente Assim Lógico Ai meu Deus 3 reais de dinheiro Sim pode ser dinheiro Pra algumas pessoas Mas assim Não tô falando Tô falando pra quem pode Pra quem pode Poder ajudar o canal É nóis Quem não pode também Só deixando o like E o comentário Tá ligado? Compartilhando Assistindo o vídeo O tanto que puder Já ajuda muito Beleza? Mas enfim Em breve eu tô ativando E aviso vocês Mas por enquanto Vocês podem ir me dando Sugestões de benefícios Tá bom? Que é pra vocês mesmo Que vão ativar Mas enfim Tamo junto gente É nóis Até o próximo vídeo E falou mano